Que vocês não gostam e eu tenho alguma restrição, já sabe logo Feijão fradinho Quebro esse feijão, coloco de molho numa bacia com água Lavo pra poder tirar toda essa casquinha e esse olhinho preto Passo no moinho e ele vai virar esta massinha aqui Acarajé é um bolinho de feijão cru temperado com sal Não vai trigo, leite, fermento, ovo, camarão, nada disso Bato essa massa até ela ficar bem fofinha, bem airada Faço a moldagem e coloco pra fritar Tradicionalmente, meus amores, o acarajé é frito 100% no azeite de dendê Mas particularmente aqui no centro histórico 90% do nosso público é quem vem de fora E não está acostumado a consumir o nosso ouro vermelho Então nós suavizamos a receita Sem perder as características e as origens Mesclando com um pouquinho de óleo de soja Só pra quebrar a força do dendê Depois de fritinho, o bolinho Pra quem não conhece, esse aqui é o coco do dendê É o fruto do dendê E é da casca dele que nós extraímos o azeite Ao contrário do óleo de coco, né? Que é extraído da massinha branca O dendê é extraído da casca Depois de fritinho, o bolinho vai ficar desse jeitinho Douradinho por fora Bem sequinho Mas por dentro ele fica parecendo um pãozinho Olha só A gordura não entra no bolinho de jeito nenhum Recheios do acarajé Vatapá Cremezinho feito com farinha de trigo Amendoim Cebola ralada Gengibre E alho Como se fosse um pirãozinho Caruru Quiabo refogado com castanhas de caju Alho Sal Cebola Um pouquinho de dendê E farinha de mandioca Pra tirar a casca Pra não dizer que a carajé engorda Saladinha de tomate Temperadinha somente com sal E pra quem gosta E pra quem pode Nós temos aqui o nosso diferencial Que em vez de ser o camarão seco Com casca Como tradicionalmente é Eu ofereço pra vocês O filé do camarão Camarãozinho catado Sem cabeça Sem rabo Sem unha Sem cílio Sem bigode Todo depiladinho Pra melhor degustação A pimentinha Fica no lombinho do jegue Esse poder é de vocês Coloca se quiser Na proporção Que quiser E temos aqui Nossa carajé Apresentado com muita ché Boa apetite Aplausos Sogue na rede Mãe Prontinho